E olha, pela primeira vez na pandemia, os hospitais de todo o Oeste Paulista, exatamente isso que você ouviu, atingiram a marca de 100% de ocupação nas UTIs. Rubens Nakato. Exatamente isso. Pela primeira vez na pandemia, a taxa de ocupação de leitos de UTI chegou a 100% na área do Departamento Regional de Saúde 11. A lotação ocorre no momento em que houve a transferência de pacientes que permaneciam nas unidades de pronto atendimento às UPAs de Prudente durante o fim de semana. Mas a Prefeitura nega que isso tenha influenciado nesse índice atual. O número de hospitalizações no município também bateu o novo recorde com 173 pessoas internadas, sendo 61 em terapia intensiva. A capital do Oeste Paulista também contabilizou mais duas mortes provocadas pela doença, além de investigar outros cinco óbitos suspeitos. Até o momento, 455 pessoas em Prudente morreram desde o início da pandemia e a cidade contabiliza mais de 19 mil casos confirmados da doença. E a gente fala de Prudente, até porque Prudente é referência para inúmeras cidades ali da região que não têm estrutura hospitalar e enviam aí os pacientes, por exemplo, para o hospital regional, que é o hospital de referência. Sobre essa ocupação de 100% dos leitos de UTI do DRS11, a gente pediu um posicionamento da Secretaria de Saúde do Estado, mas não tivemos um retorno, pelo menos até agora. E claro, o espaço está aberto caso o Estado queira se posicionar.